Vou falar um pouco com a... Eu acho que o nome dela é Hannah e o trabalho dela é de uma empresa, uma microempresa, ou a empresa dela, chama Bordo, no Instagram. E você vai poder curtir muito. Eu escrevo também para a Agência Globo, Agência Estado, Revista Exame, um monte de lugar. Mas o que interessa é mostrar um pouco desses trabalhos, vamos dizer, na minha época, seriam alternativos. Hoje eu não sei. Não sei como é que eles se denominam. Então, Hannah, me fala, me conta um pouco, enquanto eu vou mostrando o teu trabalho. O microfone está em 8, você já vai te escutar bem. Me fala do teu trabalho, me fala se é uma inovação, me fala se está rompendo com paradigmas que existem no comércio atual da área de... Acho que... Artesanal, manualidades. Não é? Me fala se você usa só produtos ecologicamente corretos. Me fala essas coisas. Na verdade, o bordado livre, ele vem do bordado que as nossas avós faziam. E o bordado livre, ele tem surgido, ressurgido com muita força, né? Nesse cenário das manualidades. Então, tem havido um resgate muito forte desses artesanatos que as nossas avós faziam. Então, crochê, bordado livre. E o bordado surgiu na minha vida num momento, assim, que eu não esperava. Eu estava precisando passar por alguns processos. E o bordado surgiu para me ajudar a enfeitar esses processos. E eu acabei gostando. E, na verdade, essa é a minha primeira feirinha que eu participo. E aí, eu criei a marca, né? E é a primeira vez que eu vou divulgar meu trabalho como marca, que se chama Bordô Bordados. E aí, a gente também faz fotos. A gente transforma fotos em bordados. Então, tem aqui, a gente pega a foto e transforma no bordado. Faço alguns imazinhos também. E quando você transforma uma foto, por exemplo, nós temos um logotipo, no Cultura Alternativa. Aí, eu te dou o logotipo. E aí, você faz um bordado. E você cobra a mais, porque foi uma encomenda? Qual é o preço? Depende do tamanho? Como é? Depende do tamanho e do nível de detalhes que a pessoa quer. Então, assim, pode variar bastante. De acordo com o tipo de material também, que é usado. Mas, no geral, uma foto encomendada, a gente cobra entre, sei lá, 60 e 65. Não é muito caro, mas, claro, tem também um trabalho, né? É um tipo de trabalho lento, minucioso. Então, não dá pra cobrar mais barato. Bom, agora o contato, né? No Instagram é arroba Bordô Bordados. Isso, arroba Bordou, no passado, Bordados. E e-mail, site, whatsapp, telefone, sei lá o que. Tem o Instagram e também tem o e-mail, bordou, bordados, arroba de e-mail, ponto com. Esses são os meios de contato. Se você quiser encomendar uma fotografia bordada ou ver os outros trabalhos, é só acessar o Instagram. Obrigadíssimo. Obrigada a você. Então, tá aí. A gente vai encomendar agora, já vou encomendar, pra nós, né? Porque na redação do Cultura Alternativa tem 150 quadros. E eu vou fazer questão de colocar no destaque, lá no Espaço Cultural Bascarajal, né? Que fica ali na sala, que é enorme. E 36 pessoas por vez vão assistir, a mim tocando e tal, essas coisas. Vou colocar esse trabalho que eu vou encomendar agora e já vou fechar e te mostro depois, né? Talvez faça uma nova entrevista com ela, pra ela falar um pouco mais, pra divulgar o trabalho dela. É a primeira vez que ela tá, segundo ela relata, num evento. E foi uma honra entrevistar a Hannah, do Bordô Bordados. E foi uma honra entrevistar a Hannah, do Bordô 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 Bordô.